Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Roma e estou aqui no Coruja Sábia para uma diquinha, adivinha do que? Botânica! Beleza galera? Ó, não esquece de dar aquele like, hein? Pessoal, aqui nós temos uma cicas atrás de mim, que dá para vocês observarem, né? É uma gimnosperma, a cicas é um dos principais representantes das gimnospermas, junto com os pinheiros, com as araucárias, com a gincobiloba, são vários representantes, as maiores árvores do planeta, lembra quais são? As secóias, que são gimnospermas também, né? Qual foi a grande novidade evolutiva das gimnospermas em relação ao grupo anterior, que é o grupo das pteridófitas? A semente, o grão de pólen, certo? São estruturas que diferenciam as gimnospermas das demais plantas. E aqui, ao lado dessa belíssima cicas, nós temos uma orquídea, e a orquídea é do grupo das angiospermas, aí! E as angiospermas têm qual diferencial? Tem a flor e tem o fruto, além de apresentar o grão de pólen, a independência da água para a fecundação, os vasos condutores, elas apresentam flores e frutos, que são grandes diferenciais, fizeram muita diferença na evolução vegetal. Aí, aproveitando, vamos lembrar dos grupos anteriores. Quais são eles? As briófitas, que são plantas avasculares, com dependência da água para a fecundação, e as pteridófitas, que apesar de terem vasos condutores, ainda não apresentam grão de pólen, não apresentam semente, não têm flores, não têm frutos, são plantas que ainda têm a dependência da água para a fecundação. Falado? Lembrou algumas coisinhas aí? Então, um grande beijo para vocês! Valeu!